A gente veio hoje num lugar mágico, eu diria excepcional, de um colorido que enche os olhos dos amantes da natureza, de animais exóticos, de animais, aves silvestres. Nós estamos no Rancho Paraty. A gente quer mostrar um pouquinho do cuidado da comercialização autorizada pelo Ibama, onde você também pode ter, de repente, uma arara tão colorida e tão linda quanto esta aqui, a arara vermelha. O Elidio é o criador, é o proprietário aqui do lugar. Elidio, há quanto tempo você tem a criação destas aves silvestres, tão coloridas, tão lindas, e também dessas que estão, tem algumas até que têm extinção aqui, né? De animais de extinção, não. Tem algumas que na natureza correram um grande risco de extinção, mas hoje parece-me que estão fora da lista de animais em risco. Eu tenho o criatório aqui desde 1998. Era um hobby e hoje continua sendo um hobby, né? A gente comercializa para tentar equilibrar um pouco o custo, que é um custo muito alto, mas é um hobby, é uma paixão. E aí em 1998 a gente transferiu aqui, construiu e entrou com o pedido e estamos aí. Hoje você comercializa, e acredito que eu, para todo o Brasil, inclusive. Você tem quantos tipos de aves aqui? Eu tenho basicamente, assim, são psittacídeos que eu tenho aqui, do que nós estamos falando agora aqui. Eu tenho os papagaios, as araras, a canindéia e a cloróptera, que é essa vermelha que você mostrou ali. E tenho também de animais considerados hoje domésticos aqui no estado do Paraná, mas em alguns estados são considerados exóticos, que são as roselas e os ringnecks. Nós estamos vendo agora os filhotes das araras. Dá para saber que sexo eles são? Esses aqui ainda não foram feitos sexagens, estão muito pequenos, eles têm que começar a ter as penas. Mas é possível, se eles estiverem com penas, já dá para fazer a sexagem. Qual o tempo deles? Esses daqui, eles estão com uns 20 dias, 25 dias. Teria que ver a data certinha ali, ela tem anotado, mas assim, não tem 30 dias ainda. Em média, quantos ovos elas chocam, assim, cada vez? Normalmente, normalmente, são três ovos que eles botam. Quantas vezes por ano? A arara, ela bota N vezes por ano. N vezes não, assim, a arara não tem um período de reprodução definido. Agora é uma época de reprodução de praticamente todas as aves. Agora, entendendo um pouquinho a vida dos papagaios, né? Você está com bastante filhotes também, né? É, agora é a época dos papagaios. A temporada dos papagaios é uma única vez no ano, que é agora. As araras não, as araras, elas reproduzem durante todo o ano. Por que as pessoas gostam tanto de ter um papagaio em casa, Elidio? É solidão, porque eles conversam? É, acho que tem muita a ver, sim. Principalmente, não só, eu ia falar pessoas mais de idade, mas não, mas as crianças também gostam. Porque ele interage muito, ele acaba interagindo, conversando mesmo. Então, acaba sendo uma companhia legal e é um atrativo na casa. Olha, o bichinho é feio mesmo, né? Quando nasce, é um psittacídio, ou seja, esse bico, essa coisa, mas ele se transforma. Hoje, é possível identificar o macho, a fêmea? Sim, a sexagem é feita, a sexagem é um processo rápido e um dos mais, mais renomados, não, mas um dos mais tradicionais laboratórios que faz a sexagem é aqui de Maringá, que é do São Camilo. Ele faz para todo o Brasil, inclusive. Quanto tempo de vida ele tem um papagaio? É, dizem aí, a biografia diz aí que são de 50 a 70 anos, tanto os papagais como as araras, né? Mas assim, é um bicho bem longevo, né? Ele vive muito mesmo. Claro que é um ser vivo, pode acontecer alguma coisa, uma intoxicação, enfim, ele está sujeito a vir a óbito, sim, mas é bem rústico, bem resistente. Em quanto tempo, eles estão filhotinhos agora, a gente mostrou aí, né? Que é possível fazer a venda, a comercialização dele, levar para casa? Olha, normalmente as pessoas gostam de levar ele aí com 40, 50 dias, que ele está começando a criar as penas e ainda vai comer um período grande pela frente e na mão. E por que isso? Porque aí ele vai se habituar com a família, vai acostumar com as pessoas, vai ser amansado e começa a aprender o que as pessoas querem que ele fale. Aqui a gente percebeu que a mãe é mãe em qualquer espécie de animal, né? Com certeza. Protetora. Elas são bem protetoras e assim, a gente tem que ter cuidado, né? Porque se ela pegar, ela machuca. E assim, a gente tem que ter cuidado, né?